Bom, galera, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo Então, galera, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo, beleza? E quem estiver deixando like aí e compartilhando o vídeo com dois amigos Ó, eu vou dar uma olhada e vou estar mandando o mod pra vocês, galera Então vocês têm que deixar muito like, se inscrever no canal e também ativar o sininho Porque eu vou estar mandando pras pessoas que mais deixarem o like aqui no canal, beleza? Então é isso aí, deixem o like, se inscrevam no canal e também ativam o sininho Porque isso vai fazer muita diferença Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal, valeu, falow e tchau Todo mundo vai me obedecer agora que eu sou o Hokage Saruto Nossa, eu fico muito bem com essa roupa de Hokage do meu foco Ninguém limpou lá, não? Ai, deixa eu entrar aqui dentro Ai, que legal, é isso que eu quero ver no futuro O quê? O quê, meu amor? Essa roupa em você? Que roupa? Do Hokage Eu não tava com a roupa de Hokage Tava sim, ouvi? Não tava não! Eu tenho os dois olhos perfeitos, com a visão perfeita, você fala isso Eu acho que seu olho tá estragado, coloca outro Ai! Meu Deus, Saruto, você tá bobo? Ai! Eu tava falando agora, pô, Kucu Olha, só pra você ver como eu sou legal Eu tava falando com o pessoal pra ele tentar limpar aquela sujeira que fizeram na frente da tua... Da tua coisa nova lá De que eles falharam? E aí, tem alguns que limparam e já sujaram de novo essa noite Ai, eu vou acabar com esses caras que tão fazendo isso! Não, 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 lembra que isso aí é pra ajudar as pessoas Se você fizer isso, vai começar protesto e tudo mais Ah, beleza, agora eu não posso comprar casa mais Porque agora eles vão ficar sem de onde morar Culpa é minha agora! Ah, mas fazer o que? Eles ficam bravos, né? Eles não tem mais o que morar Ai, meu Deus, você ia morar... A não ser que você dê uma casa pra eles, né? Eu? É? Por que eu já ia uma casa pra eles? Ah, porque aí as pessoas iam ver como você é bom e não iam mais sofrer com esses vandalismos aí Com certeza logo vai começar a vir pra cá, entendeu? Ai, meu Deus do céu! Tá, eu vou dar um jeito nisso tudo, tá bom? Ai, eu vou você, viu meu pai? Ele usou muito a armadilha pra me salvar hoje mais cedo Ele usou muito, muito mesmo! Eu ri dele até por causa que ele era maior orgulhoso com essas coisas, né? Só porque aconteceu aquelas coisas no passado Ele ficou muito orgulhoso com aquilo Mas ele tem que entender que aquele médico tava possuído Não tava fazendo as coisas por conta própria Isso é verdade, né? E as armas são muito fortes, vovô! Muito fortes mesmo! Imagina se uma vila daquela usa contra a gente O que acontece se a gente não tem nenhuma arma tecnológica nisso? Meu Deus, eu não quero nem imaginar Nem imaginar... Meu Deus! Meu Deus! Mas tudo bem, né? Que as armas das outras vilas não são igual nessa vila, né? Porque essa vila tem as armas de um chacara diferente, né? De uma pessoa especial De uma pessoa bastante... Você tá começando a ficar orgulhoso de novo? Ai, eu não posso falar mais nada Agora eu sou orgulhoso? Tá começando a ficar orgulhoso Tá, agora deixa eu ver se você já gravou aqui minha série aqui na TV Não, não, não Vai, vovô, circulando Não, eu vou ver aqui Eu já vi alguma série aqui Vovô, sai da casa! Eu vou ver o ninja dos olhos vermelhos Taruto, o que que é isso? Sai da casa Você nem não vai dormir aqui hoje Você tá me expulsando da casa por quê? Porque... Como que eu posso te falhar? Na noite que eu fui sequestrado pelo Momoshiki Ia ter uma festa do pijama E agora vai ter hoje Então adultos não entram na festa do pijama Tá me expulsando pra fazer uma festa do pijama? Aham Eu já expulso meu pai e minha mãe O Boruto aceitou isso? Não, mas eu usei algumas coisas nele Ah Eu vou ser o dono, senhor Sai da casa, vovô Eu vou fazer a minha festa do pijama Tu vai ver, tu vai ver, senhor Sai, 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 sai Cara, para lá, Saru Sai Droga Vai, isso aí Isso aí fica espionando a minha festa do pijama É a minha festa Pode puxar mesmo, ele é mau, ele é mau Não Ah, não, vale aí, jovô Ele me irrita, tá Agora é só esperar o Mitsuki Maru chegar E começar Nossa, a festa do pijama Ih, hi, hi Cadê ele agora? Porque o Madarama não quis participar, né Falou que tinha que falar com a Nara Falou com a Nara Eu nunca devia ter deixado o meu irmão ficar com aquela Nara Ela é louca Ela é louca de verdade Ai, meu Deus do céu Calma Tem alguém Tem alguém bater Tem Não é Não tem ninguém Ué Ué, será que estão fazendo troce comigo? Não é possível Ah, será que as pessoas protestando? Ai, meu Deus do céu É a sua foto Esse dor em vermelho Calma Ai, meu Deus do céu Metiu Kimaru Aonde você surgiu? Mãe Eu potei na porta Será que é pra potei na porta, não é? É, mãe Como que você entrou aqui? Eu entrei por cima Por cima? É Ai, meu Deus do céu Como que você faz essas coisas? Eu não sei Mas você tá preparado pra nossa noite do pijama? Sim Se você gosta, eu gosto também Ai, meu Deus do céu Eu ainda não sei porquê Você é tão obcecado em mim, Michu Kimaru Tem alguma coisa a ver com o seu pai, não tem? Meu objetivo é interessante com você Ai, meu Deus do céu Vem aqui, Michu Kimaru Tenho que te mostrar uma coisa Vem aqui, vem aqui, vem O que você tá falando? Você conhece esse cara aqui? É o papai, Michu Kimaru É, ó Aqui também, ó Aqui também tem, ó Deixa eu ver Ah, Michu Kimaru E quem que é sua mãe, Michu Kimaru? Minha mãe? É É o Michu Kimaru Como assim? Ele não é seu pai? Não Mas você acabou de falar papai, Michu Kimaru Ele é minha mãe e meu pai Ai, eu não quero tentar entender a família de vocês Com certeza vocês são a família mais estranha de Konoha Mas... Bom, eu vou explicar Existe uma coisinha que o Rory Kimaru fez Que é reprodução automática Ele não precisa de um parceiro Não? Não Você falou isso que você bota ovo, então? É, basicamente isso Ai, meu Deus Você veio de um ovo? Quem? Ai, meu Deus Você é muito esquisito Mas tá, Michu Kimaru Olha o que eu comprei pra você O seu pijama Deixa eu ver Bom, você vai ficar Meu Deus Ficou muito legal Ficou muito legal Eu não consigo ver direito Por quê? É, porque ele é um pouquinho grande Aí você fica um pouquinho Sei lá Fica um pouquinho no seu rosto Mas acho que você se acostuma já já com isso Por que que eu já vi a sua mãe usando essa coisa? Ah, minha mãe não Não, minha mãe nunca utilizou isso, não De certeza Tá Você trouxe algum outro pijama pra gente usar? Eu trouxe um Pijama Pijama novo Que meu pai fez Ah, mas eu não tenho um desse Pequenão Ah, eu vou dormir assim mesmo, então Ah, vou te dar um Que meu pai fez outro Eu pedi pra fazer um pra você Caso você não tivesse Olha Usei Cheio? É Nossa, eu fiquei legal, hein Uhul Beleza Tá, Michu Kimara Eu nunca fui uma noite do pijama Mas geralmente as pessoas fazem guerra de travesseiro Eu tive uma ideia muito melhor que uma guerra de travesseiro Uma guerra de mulher Uma guerra de jutsu Jutsu Ai não, Michu Kimara Na casa Meu Deus O quê? Tá pegando O quê, o quê? Meu Deus Tá Vamos continuar, então Mas sem colocar fogo na casa, hein Tá lá fora, então Ahn Tá Pode ser, né Pode ser Ai, meu Deus do céu Eu quase colocou fogo na casa Ai, meu Deus do céu Alguém tocou o dia pela noite A gente sacrala faz tanto tempo assim Eu acho que a gente conversou muito, eu acho Ah, mas a gente vai lutar agora A gente não dormiu ainda A gente só vai dormir quando a gente acabar essa luta Ah, então Você quer que eu me prepare? Você não tá preparado? Não Vou me preparar agora Então se prepara, quero ver Pronto, eu tô preparado Ai, que tipo de juts é esse? Que tipo de juts é esse? É algo que meu pai me ensinou Seu pai Concentra energia na palma da mão e solta Ah, isso é tipo um razinga Ai, eu tenho que tomar cuidado com isso Ah, Michu Kimara É razinga, o nome? Tá bom Razinga Ah, beleza Você sabe fazer razinga Desde quando? Razinga Ah, você tá me irritando com esse razinga Ah, toma isso, Michu Kimara Shidori Ah, você sabe o Shidori também Você sabe o Shidori também Ah Isso é verdade, né Você sabe todos os elementos Vou ter que utilizar isso aqui de novo contra você, Michu Kimara Vai Paralisia Ah, o que você fez? O Shidori, a defesa que eu fiz foi Desculpa Desculpa, desculpa Eu paro, eu paro Eu paro Ih, 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 ih Ih, ih, ih Ih, ih, ih Ah, você põe aí em cima Ah, Shidori Vermelho Ai Isso é legal Você é muito forte, Michu Kimara Você é a primeira pessoa que consegue lutar de igual e pra igual comigo, sabia? Sério? É, a outra pessoa A gente lá tá mais, então brincadeira, vai Ah, não Michu Kimara A gente tem que ir pra aula, esqueceu E a gente nem dormiu E agora? Já é de manhã, já Mesmo É que eu não consigo diferenciar a noite do dia Sério? É, meus olhos ficam acesos o tempo todo Meu Deus do céu Vem aqui em cima, Michu Kimara Eu vou te mostrar uma coisa antes da gente ir pra aula Tá, deixa eu ver o quê? Ah, peraí, peraí Ai, meu Deus do céu Tá, vem aqui em cima Vem aqui em cima O quê? O que você tá falando? Duvido você apertar esse botão Apertar? É Bom, será o que você disse? Oi, Michu Kimara Tá preso? Onde é que eu tô? Você tá numa sala presa Você quer que eu fique aqui? Não, tá Ah Meu Deus O quê? Eu fui te joar e acabei me ferrando também Michu Kimara A gente não consegue sair daqui Ah, é só quebrar Vamos quebrar Não dá pra quebrar O quê que é isso? Não dá pra quebrar É impossível Ah Quebrar Eu tenho que quebrar Ai, meu Deus do céu E eu falei pro meu pai e pro meu avô Que a gente ia ficar o dia inteiro fazendo a festa do pijama Agora vai demorar pra eles virem atendo e salvar a gente Ai, meu Deus Como que não quebra isso aqui? Ah, isso é de um material muito resistente Feito por aquele cientista Nem gasta sua energia e seu chakra Não vai quebrar Se a gente fizer mais fera Não vai dar certo Sério, nem isso Ai, vamos esperar então Eles virem até a gente Ai, meu Deus